O MJSP vai te passar visão O MJSP vai te dar o papo reto Levanta a mão no baile, quem quer praticar o sexo? Olha só, mulher Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai sentando o curtezão Vai jogando bucetão, em cima do pau durão Vai jogando bucetão, em cima do pau durão Vai jogar, vai jogar, jogando pro citão Em cima do paldeirão Vai jogar, jogando pro citão Em cima do paldeirão Avistei a nova no baile Vox que ela quer se envolver Sabe que com nós essa é massagem Ela disse, só vendo pra crer, então tá bom, tá? Vamos lá pro beco, é pro chão de cabelo Dedada no grelho e tapa na bunda chupada Nos peitos pegada de jeito Vai sua filha da puta Vamos lá pro beco, é pro chão de cabelo Dedada no grelho e tapa na bunda chupada Nos peitos pegada de jeito Vai sua filha da puta Vamos lá pro beco, é pro chão de cabelo Dedada no grelho e tapa na bunda chupada Nos peitos pegada de jeito Vai sua filha da puta O MJSP vai te passar visão O MJSP vai te dar o papo reto Levanta a mão no baile quem quer praticar o sexo Olha só mulher, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no cutizão Olha só mulher, vai senta no cutizão Olha só mulher, vai senta no cutizão Vai jogando por setão, em cima do pau durão Olha só mulher, vai senta no cutizão Vai jogando por setão, em cima do pau durão Vai joga, vai joga, vai jogando por setão Em cima do pau durão Vai joga, vai jogando por setão Em cima do pau durão Avistei a nova no baile Vos que ela quer se envolver Sabe que com nós essa é massagem Ela diz, só vendo pra crê, então tá bom, tá? Vamo lá pro beca, puxão de cabelo, dedada no grelho E tapa na bunda, chupada nos peitos, pegada de jeito Vai só filha da puta Vamo lá pro beca, puxão de cabelo, dedada no grelho E tapa na bunda, chupada nos peitos, pegada de jeito Vai só filha da puta Vamo lá pro beca, puxão de cabelo, dedada no grelho E tapa na bunda, chupada nos peitos, pegada de jeito Vai só filha da puta O MJSP vai te passar visão Tchau, tchau.